Isso aqui é uma lima, tem ela assim, quadradinha, tem ela só lisa. E aí, gente, não tem coisa melhor pra amolar a tesoura, você não precisa levar pro cara amolar a tesoura, ó. Tem a parte encurvada e a parte reta da tesoura, não é na parte reta, é na parte encurvada. Ó, tá vendo que eu tô fazendo movimento pra cima, calima? Não tô fazendo força nenhuma. Daquelas baratinhas da loja de R$99,00, que hoje em dia nem essas não tem mais na loja de R$99,00. Tesoura dourada, eu tenho também, que veio lá da Wanda. A minha até que não tá ruim do corte, não, eu tô fazendo isso mais pra vocês verem. Não, esse aqui não, esse aqui eu uso. Esse aqui. Esse do grosso. Ó, minha tesoura não tá ruim, mas é, ó, ela não chega até a ponta de cortar, não. É, não tem segredo, ó. Nunca mais levei minhas tesouras pra amolar. Quem passou isso foi o Tiago, costurando com o Tiago, vi no canal dele. E, ó. A mola, qualquer tesoura, qualquer tesoura. Desde as baratinhas, as simples. Essa aqui é minha tesoura de corte, essa aqui é minha tesoura poderosa. E nunca mais levei tesoura pra amolar. Olha aí. Essa aqui é pesada? É, essa aqui é pesada. Mas, fica ótima pra refilar os meus trabalhos. Refilar, prendi caliza, não mete a serviço aqui, não. Deixa a pontinha pra cima, ó. Refila. Com essa aqui é leve. Ó lá, ó. Tá vendo? Tesoura amoladinha pra refilar. Isso aqui amola qualquer tesoura. Não é caro de comprar. Isso aqui também, velho, cara do meu sogro. Tá bom, gente? Bora amolar nossas tesouras em casa. Ah, tadinho dos caras que amola tesoura e quer ganhar um dinheirinho com a gente, né? Agora a gente já sabe como fazer e bem feito. Isso dura. Eu passo quase dois meses pra amolar ela de novo. Tenho pra uber'ora até o tempo. ... E aí 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 E aí